E fala galera, beleza? Carlos com mais um vídeo, né? E hoje galera, eu tô trazendo pro meu canal um vídeo diferente, né? Tô trazendo um vídeo, como vocês podem ver aqui, ó, do álbum da Copa da Rússia, né? 2018. Eu já tinha comprado esse álbum há alguns dias, né? Só que eu tava em dúvida se eu ia postar ou não esse vídeo, entendeu galera? Tava meio com vergonha de gravar esse vídeo, mas bora lá. Então, esse aqui é meu álbum, já comprei ele a capa mole, né? Tem a capa mais fina do que o outro, tem a outra versão capa dura, né? E eu já tenho algumas figurinhas, galera. Eu quero compartilhar com vocês, beleza? Então, ó, tô mostrando pra vocês essa primeira página que eu já tenho essa figurinha aqui, ó, que é bonita, né? Que é da FIFA, que eu já colei, a 00 ainda não tem. Eu tenho essa daqui também, a número 3, ó. A número 7 ainda não tem, parece que tem, né? Parece que já vem, mas não tem. Bora aqui pra parte 2. Aqui, ó, tem a tabela da Copa, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Ó, tem a parte do Brasil aqui também, que é o Grupo E, é o Grupo E do Brasil aqui, ó. Beleza? Tô com flash, galera, que é a minha luz que tá meio fraca, entendeu? Aí eu coloquei o flash, mas tem aqui os campos aqui, ó. Ó, já tem alguns, tá faltando esse número 10 aqui nesse lado, né? Aqui tá faltando o número 12. Aqui, ó, faltando o número 15, 16 e 19, né? Já vai deixando o like, galera, tá? Compartilhe com os amigos aí, que já já vai ter mais figurinhas, mais novidades aí sobre o álbum. Inclusive do álbum online também, beleza, galera? Aqui, ó, tem essa e essa e essa. E essas duas aqui, essa aqui também tem, tem essa também. Só pra dar uma adiantada aqui no vídeo. Aí aqui, ó, tem o do aplicativo que já já vou tá trazendo pro canal, beleza? O aplicativo tem novidades, tem como conseguir mais figurinhas, tá? Do que vocês realmente pensam aí pelos códigos, mas já já eu falo sobre isso. Hoje eu vou tá fazendo aqui do álbum real, né? Aí tem como você criar a sua própria figurinha aí no site da Panini, né? My Panini. Aí aqui não tem nada, falam uns bra-bra-bra doido aqui. Aí aqui na parte da Rússia eu só tenho essa figurinha e essa, galera. Ó, a parte da Rússia. Agora a Arábia Saudita tem bastante figurinha. Falta o escudo aqui, né? Falta, ó, tá uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito figurinhas. Nove, nove, desculpa, nove. Aí eu já tenho bastante, ó. Onze figurinhas. Inclusive eu tenho a seleção completa aqui, né? Da Arábia, a figurinha da seleção. Aí aqui eu tenho o Egito, né? Já tenho o escudo, ó, é que top. Essas são as mais difíceis de achar, né? Os escudos dourados aí. Não sei como que vocês falam, se é dourado, se é brilhante. Acho que vocês falam brilhante, né? Aí aqui eu tenho o Salá também, ó. Salá que é top, né? A parte do Uruguai, eu tenho um dos melhores, né? Que é o Suárez. Eu queria os dois aqui do lado, o Cavani e o Suárez. O Suárez eu já achei. Aí aqui o Portugal, já tem o escudo aí que top. Já tem o escudo, já tem o Pepe. Aí, ó. Tem aqui o Cedric, né? Inclusive eu já tirei repetidamente o Cedric. E aqui tem o top, né? O melhor do mundo. Cristiano Ronaldo, né? Bora pra próxima. Aí aqui, ó. Tem o Jorge Alba. O Nacho. Legal, hein? Da Espanha. Tem aqui o Coke. Tem aqui o Asensio, né? O Isco. Só os top. Ainda tá faltando alguns aqui também. Tá faltando aqui o Iniesta, que eu gosto, né? Tem, deixa eu ver mais quem. Sérgio Ramos, Piquet. Tem o De Gea, o goleiro, né? Outros falam De Rea, outros falam De Gea. Aí tem aqui a parte também, galera. Do Marrocos. Tô bombeando um pouco a câmera aqui, mas é pra pegar a melhor imagem pra vocês, beleza? Aí tá aqui, ó. A parte do Marrocos. Marrocos. Aí eu não tenho o escudo, não tenho a seleção completa, mas eu tenho bastante figurinha. Tenho, quer ver? Cinco, dez. Tenho dez figurinhas. Aí tá faltando dez também. Eu acho que são dez cada página. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Isso mesmo. São dez cada folha. Cada lado deles tem dez, né? Aí já tem os caras aqui. Só que aqui não tem ninguém famoso. Vamos pular pra próxima. Aqui do Irã. Do Irã, no aplicativo eu já completei, pra vocês terem uma ideia. No aplicativo do celular, eu já completei o Irã. Vou pegar uma posição melhor aqui. Eu já completei o Irã, beleza, galera? Aí aqui eu vou estar mostrando pra vocês agora a seleção da França, galera. Olha isso. A seleção completa. Já tá aqui. Legal, hein? Seleção completa. Aí agora aqui, ó, tem o... Tem aqui uns caras bons aqui. Tem o Matuíde. Não tá dando pra ver direito. Tirar o flash aqui da casa dele, ó. Matuíde. Beleza? Ó, tem aqui o Rabiot. Tem o Pogba. Olha que top. Pogba. E tem aqui embaixo aqui, ó, o Dembélé. Entendeu? Griezmann. Tony Griezmann. Aí aqui da Austrália, eu não tenho ninguém. Vocês têm uma ideia de como é difícil de completar, né? Aqui o Peru tem a seleção completa aqui, ó. Seleção completa. Aí eu tenho os Flamenguistas aqui, né? Que é o Trauco. E tem aqui também o Guerreiro. Paulo Guerreiro, ó. Flash tá muito em cima aqui. Melhorou um pouco. Aí, Guerreiro. Vamos pra próxima aqui. Dinamarca. Eu só tenho um solitário aqui, o da Dinamarca. É, nem sei o nome. Nem sei falar esse nome. Bora pro próximo. Argentina. Argentina, galera. Também pra mim tá sendo difícil. Eu já só achei o Higuaínia até agora. Agora aqui, sei lá, Islândia. Sei lá. Islândia. Acho que é Islândia. Essa Islândia eu não tenho nenhum também, galera. Agora vamos aqui pra Croácia. Croácia que eu tenho top Rakitic aqui, ó. É, legal. Rakitic aí, ó. Aí tem mais esses dois carinhas aqui, que eu não conheço direito. Aí aqui tem a seleção da Nigéria, né? Também não tem as duas principais lá de cima. Mas eu tenho aqui bastante. Bastante não. Eu tenho seis figurinhas coladas. Né? Pra vinte, né? Não é bastante. É pouco. Bora aqui pra seleção brasileira, né? Que é a mais esperada aí, galera. Eu já tenho essa figurinha da seleção, ó. Completa. Top. Aí, ó. Seleção. Aí eu tenho aqui uns carinhas aqui, ó. Tem o Paulinho. Tem aqui o Renato Augusto, né? Aí eu tenho aqui o Felipe Coutinho. No embaixo eu já tenho aqui o Neymar, né, galera? O Alvo tá bem legal, né, galera? Neymar, ó. Gabriel Jesus. E Roberto Firmino. Beleza? Os melhores, assim, que eu queria encontrar. Só tá faltando o Messi, né? Que agora tá bem bom pra mim. Aí, ó. Da Suíça, galera. Seleção completa da Suíça aí. Aí tem só mais um carinha aqui, ó. Do lado embaixo aqui, ó. Eren de Joki. Beleza? Agora Costa Rica, galera. Já achei, ó. O escudo, né? Da brilhantezinho aqui da Costa Rica. Aí eu tenho mais uma figurinha aqui, que é do... Matar... Matarita. Ô, caramba. Esse cara vai matar a Rita. É. Aí agora aqui, ó. Da Sérvia. Sérvia. Não tem ninguém. Sumiram. Agora da Alemanha aí, ó. A temida Alemanha aí, né? Germani. Aí tem aqui o... O Noia, né? Não dá um... Um... Tem aqui o... Tem aqui o Kedira. Tem aqui o Gotsi. E tem o Miller. Esses três aqui. Top, hein? É. Vamos dar um... Aí, ó. Esses três aqui, porra. Esses três aqui são foda. Aí tem aqui a seleção do México. Só tem o três, né? Tem esses dois aqui. A Yala, o Reis. Diego Reis. E Peralta. Agora vamos pra seleção da Suíça, galera. Olha que legal. Já tem a brilhante, né? Que é o escudo. E tem a seleção completa dela aqui, ó. Vamos dar um... Aí... Uma foca aqui, né? Vocês viram aí. Aqui embaixo tem... Tem esse carinha aqui, ó. Sei lá nem como que fala o nome desse cara. Tem esse aqui, ó. Klaft. Só esses dois. Agora na Coreia... Na Coreia do Sul, né? Eu tenho só esse carinha. Também. Deixa eu dar um... Foco nele aqui. Tá aí. Agora vamos para a Bélgica. Bélgica, galera. Eu tenho essa figurinha aqui, ó. Top, né? Que é da seleção. Aí, ó. Legal, hein? Essa. E tem esse carinha aqui, ó. Vicente Companhia. Vamos ver o próximo. Panamá. Panamá, né? É meio... Tipo... Né? É. Vamos lá. Tem esse carinha aqui, ó. Pérez. Torres. Gabriel Torres. Tem aqui o Arroio. Bora para o próximo aqui, que é a Tunísia, né? Aí eu tenho o goleiro aqui. Vamos dar um foco. Aí, ó. Tem esses dois aqui. Tem esse carinha aqui também, ó. Abdenor. E tem um outro aqui, ó. Também. Que eu nem sei falar o nome desses caras. Agora, aqui da Inglaterra. Eu só achei essa figurinha, galera. Aí, ó. Da seleção completa, né? Não tem mais nenhuma. Agora, da Polônia. Eu tenho aqui, ó. Da seleção completa. Também da Polônia. Tem um carinha aqui. E tem outro carinha aqui. Tiago. Só esses também da parte da Polônia. Vamos dar agora no Senegal, galera. Aí, ó. Senegal. Eu não tenho ninguém. Vamos para a próxima. Colômbia. Colômbia eu só tenho um carinha aqui, galera. Só tem esse carinha aqui, ó. Cardona. Com dois brincos aí, né? E tem agora a seleção do Japão, galera. Até agora eu não tenho o escudo nem a imagem dos jogadores, né? Mas tá aqui, ó. Tem três aqui. Nessa primeira parte aqui eu tenho quatro. Mais um embaixo aqui. Yoshida. Do outro lado eu tenho mais quatro. Esses quatro aqui, ó. Não sei se tá entendendo que vocês vejam bem aí. Mas pra mim tá bom aqui. Tá legal. Agora, aí tem essa parte aqui, né? Que é dos cards. Tem essa outra parte aqui. Que é da loja da FIFA. E eu já achei, galera. Essa legenda diz aqui que é do Brasil. Que é a mais top que eu já achei até hoje, tá? Aí, ó. Tem o Pelé aí. Quando ele tinha 17 anos. Dá uma virada que fica melhor. Aí, ó. Tá vendo, galera? Legal demais. Legal demais, demais, demais. Essa aqui foi... Aí tem aqui, ó. Nessa parte aqui, né? Tem a... Toda vez que eu fui campeão. Tem o ano embaixo. E a foto em cima. Tem aqui, ó. O do Cafu aqui, ó. De 2002. Tem de 1994. Aí tem aqui, ó. De 1970, né? E tem aqui de 1962 também. Aí a... Aí só vem... Aí só vem... Aí só vem... Desculpa aí, galera. Aí só vem essa de 1958, né? Que só vem uma foto pra cada seleção. Aí parece quantidade de vitórias, né? Tipo aqui da Alemanha. 4. Aí só vai vir uma figura. Com certeza deve ser a última de 2014. Aí tem aqui o 4 também da Itália, né? Aí vem aqui. Aí vai vindo sucessivamente aqui os campeões. Beleza, galera? Aí aqui tem mais umas historinhas aqui pra contar. E esse aí é o meu álbum. Beleza, galera? Esse é o álbum meu aí, Carlos. Vou tá postando esse vídeo. Se você gostou do vídeo, acha que eu devo fazer mais vídeos como esse? Mostrar as figurinhas e tal. E eu tenho muita, galera, muitas dicas aí sobre o aplicativo, tá? O aplicativo é top. Tipo, eu comecei ele tem 3 dias. Eu já tenho 25% dele. Tô trocando figurinhas. É facíssimo de trocar as figurinhas, entendeu? É bem top, legal? Então, se inscreva no canal. Você que não é inscrito, deixa o seu like. Que tamo junto, beleza, galera? Já, já mais vídeos. Mais gameplay. É nóis. Valeu e falou! Tchau! Obrigado.